Coragem, filha, tua fé te salvou. De uma forma muito simples, essa mulher toca o coração de Jesus, toca o sentimento de Jesus. Jesus vê ali a possibilidade de realizar uma grande cura, porque se sensibiliza com a fragilidade humana. É quando a gente apresenta o nosso coração carregado de medo, de angústia, de ansiedade. E Jesus pode ir cuidadosamente cuidando de nós. Não aprecemos a cura, abramos os nossos corações nesse sincero desejo de que Ele possa vir ao nosso encontro, sabedor das nossas necessidades. Se hoje Ele não realiza a cura que eu preciso, não tem motivo para ficar chateado com Deus. Ele tem outros tantos motivos para poder realizar aquilo que Ele bem quiser na minha vida. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você.